Boa pra nós! Mano, então, vídeo de hoje aí, como vocês já viram, é a trollagem com o parceiro lá, ó. Mano, essa trollagem, por que eu fiz essa trollagem com ele? Não foi do nada não, fio, que eu inventei não. Mano, você já viu a trollagem do Instagram aí, que você entra lá no perfil, troca o nome, pá e pum. E você vai ter a intenção de trollar o seu amigo e acaba sendo trollado. Eu caí nessa trollagem aí, mano, e o moleque lá, que eu trollei, ficou na minha mente pra mim fazer, vai, faz, faz. Ele sabe aí, não que eu uso o meu Instagram pra divulgar os vídeos, pá, é feio. Falei, não, da hora, desativar meu Insta, mano. Aí eu fico maior feio, mano, mas eu já reativei de volta, rapaziada. Mano, entra lá e vê como ficou, ficou bagulho feio, mano, mano, bagulho sinistro. Aí eu, mano, falei, mano, vou trollar ele. Aí no dia seguinte, mano, aí eu queria comprar uma tinta normal branca e uma rosa. Falei, aí, agora ele vai sentar. E aí, mano, pra tirar, eu quero ver tirar. Falei, tem que sentar, o bagulho ficar esfregando, esfregando, até sair. Ia demorar. Aí a menina dele, o outro moleque que tava comigo, falou, não, mano, não faz isso não, o pai dele vai achar ruim, ele não vai trampar. Aí eu falei, não, firmeza. Aí eu peguei, mano, falei, não, à noite na pizzaria ele vai vir. Aí eu comprei um spray de cabelo sozinho, mano, bagulho, nem pá muito. Mas, mano, foi macho, pintei, bicho, ficou louco. Dá atenção no vídeo, mano. Aí, onde o retardado tá indo lá na entrega? Olha o que ficou pra nós. Eita! Nossa senhora! Jogar ele pra trás ali. Costa. Tá trancado, ele travou? Vai ser aí mesmo, parceiro. Eu falei que eu ia zoar ele? Tá tirando com a minha cara, hein, cara? Vai ser aí mesmo, cara. Compramos? É, vai sim? Tá. Nossa, não tinha bonito não, tá? Pra ficar feio mesmo, parceiro. Tem que ficar feio, velho. Ó o pedrinho. Tá bom, gente. Pra ficar feio mesmo. Prazer, prazer, liga a nota. O banco, o banco, o banco. Ele precisa pagar meu Instagram, 23 mil, 23 mil seguidores. Vai, eu passo a passo. Estou com essa coisa. Tem outro, 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 outro. Mas esse pneu, mano. E o banco? Ele vai sentar aqui, mano. Tá lá. Quem é ele? Não, 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 não. Pega aí que você vê. Quem é? Mas que caca, puxa. Nossa, não tá nem pegando muito aqui, não. Nossa, me pede. Eu mereço. Então, atenção. Nossa senhora. Ah, puxa. Mas vamos aqui, cheguei. Como é que você achou de preto, velho? Estrutou de mão, fica safado. Azulguia. Foi três entregues. Cavulho. Ah, puxa. Isso aqui que você vê. Esperar ele chegar agora. Ele viu gostinho da vingança. Não grita. Ele vai ficar bravo, vai ficar bravo ou não? Vai ficar puto. Oi, o Tibita, já olha aqui. Gostou? Que porra. Mano, essa parte aqui, ó. Ele chegou, rapaziada. Não deu muito pra ver, mano. Ele chegou, ele não deu atenção, tá ligado? Fingiu que não tava ligando, não tava nada. Mas no fundo, no fundo, mano, o bagulho tava doendo. Ele tava olhando assim, meio de canto assim, ó. Clareando com a lanterna. Ele tava doendo nele. Mas não consegui gravar essa parte. Quando ele chega, eu achei que tava gravando. Depois eu fui ver, não tava. Mas eu consegui pegar uma reação dele ainda. Depois a gente foi lá, levou a moto pra menina dele ver, mano. A menina dele deu risada, mano. Mas é isso, rapaziada. Acompanha com o videão aí, ó. E é nóis, tamo junto. Se inscreve, deixa o like. E... É nóis. Boa noite! Olha só o que eu dava. Colocou-se, rapaziada. Combinou com o seu perfil, parceiro. Não, não papo, não papo. Pô da hora, pô. Oi, amanhã vou trabalhar, vou ter que lavar a moto hoje de madrugada. Lavar? É doce, cara. 用 as rodas aqui, mano... Ah, tô medido, a Massa. Olha as rodas. E eu vi aquele cara ali ó, pra comer lá em casa, tem que ficar passeando comigo né o seu arrombado Ele não sabia não, não sabia não, ele não sabia, deu tudo certo, sentou, vai lá usar o Instagram dos outros de novo, arrombado Amanhã eu lavo a moto e dá a limpa e você, amanhã eu vou lá e ativo de novo Não, vai embora, vai embora com a Brazona como Nossa Cuidão, ficou da hora hein Cê é louco parceiro Ó o perfil dele já tá baitolinha, aí agora com a moto assim estourou É só o protetor de mim Ele tá de matinha roça É fos que nós vamos lá, até a pedul human Vamos lá Música 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.